Oi gente, gente do canal, olha gente, eu tô aqui, minha filha tá gravando pra mim, fala oi Emily Oi E a gente tá no sítio e eu vou mostrar pra vocês aqui a estrada, como que tá Passaram, colocaram pedrinha, olha o tempo, Emily, mostra o tempo, vai chover daqui a pouco Tá atrovejando bastante Mostra a cana, olha lá gente, a cana como cresceu Então, agora, a gente vai se preparar pra ir embora nos traços Tá? Tchau gente Mugão, espera aí, Emily Deu tchau Você deu palco? Tá gravando? Ô Bruno, vem aqui Bruno, vamos gravar mais um Vem aqui Bruno Esse daqui é o meu Bruno Pernilongo tá atacando ele, gente Tá ficando eu Bruno E eu a excluída Vem Emily, agora você e o Bruno pra mim gravar É pro YouTube, Bruno, fala oi Oi YouTube É lá, moda, fala Você colocou a mão na frente É, eu coloquei porque Oi gente, agora essa daqui é eu e a Emily A excluída A excluída É minha filhota Eu não ganhei um beijo Agora eu fiquei triste Ciumento Eu não quero um beijo, vai Vem aqui Vou esquecer, esse daqui são as minhas vidas A Linie vai ficar com ciume, vai mesmo Ela tá na cidade, a minha mais velha Tchau gente, fico com Deus É isso aí wanna É isso aí, tudo bem Fim?